Foi bobo, imaturo demais, deixei escapar entre meus dedos Seu amor, nosso apartamento, futuro perfeito, se eu pudesse tentava de novo ter você aqui Quase morro, tentando encontrar o contato novo dela agora Eu sei que ela já tá em outra que vai embora, mas se existe consideração eu sei que vai me ouvir Só vou pedir desculpas, o nosso pra sempre acabou e o novo amor veio com tudo Meu erro pesou na balança e não vamos mais ficar juntos Porque eu estraguei tudo, vou ter que superar suas fotos com ele viajando e as amigas comentando Que são um belo casal, vou ter que superar o dia do casamento Esperando que o tempo aos poucos possa me curar Vou ter que superar que a gente não vai mais voltar Vou ter que superar que a gente não vai mais voltar Só vou pedir desculpas, o nosso pra sempre acabou e o novo amor veio com tudo Meu erro pesou na balança e não vamos mais ficar juntos Porque eu estraguei tudo, vou ter que superar suas fotos com ela viajando e as amigas comentando Que são um belo casal Vou ter que superar o dia do casamento Esperando que o tempo aos poucos possa me curar Vou ter que superar suas fotos com ele viajando e as amigas comentando Que são um belo casal Vou ter que superar o dia do casamento Esperando que o tempo aos poucos possa me curar Vou ter que superar que a gente não vai mais voltar Nunca mais será Eu vou ter que superar que a gente não vai mais voltar Tá viciando outra boca como fez com a mim Esse frio na barriga já me pertenceu Ele só tá te amando desse jeito Porque ainda não te conheceu direito Mas o fim dessa história é sempre o mesmo Ela vai dar sorrisos durante o beijo Você vai gostar Vai planejar uma vida deitada em seu peito Você vai acreditar Vai te amarrar de um jeito Vai usar o mesmo beijo que usou pra te ganhar Pra se despedir sem se explicar Vou numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Bebendo esperando a rasteira Que cê vai levar dela Tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Bebendo esperando a rasteira Que cê vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Não adianta se iludir Seu copo já tá cheio aqui pra te acudir Só o copo que acorda Jorge Matheus, ajuda a gente a pagar essa conta Pode deixar Essa conta é muito alta, cara É nóis Essa vai no público Tá viciando outra boca como fez com a minha Esse frio na barriga já me pertenceu Ele só tá te amando desse jeito Porque ainda não te conheceu direito Mas o fim dessa história é sempre o mesmo Ela vai dar sorrisos durante o beijo Você vai gostar Vai planejar a vida Deitada em seu peito Você vai acreditar Vai te amarrar de um jeito Vai usar o mesmo beijo que usou pra te ganhar Pra se despedir sem se explicar Tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Bebendo esperando a rasteira Que você vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Eu tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Bebendo esperando a rasteira Que você vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Não adianta se iludir Seu copo já tá cheio aqui pra te acudir Não, 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 não Não adianta se iludir Seu copo já tá cheio aqui pra te acudir Pra te acudir Pra te acudir Tá de Mateus Mateus e calma Obrigado Obrigado Por que você não sai daí e vem aqui Pode invadir, pode chegar, pode ficar No meu quarto, no meu abraço apertado Duvido que cê vai querer ir embora Não apavora, depois do amor a gente vai fazendo hora E eu não aguento mais, eu não aguento mais A tela fria desse celular, só ver sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim, te quero ouvir viagores aqui, aqui Por que você não sai daí e vem aqui Pode invadir, pode chegar, pode ficar No meu quarto, no meu abraço apertado Duvido que cê vai querer ir embora Não apavora, depois do amor a gente vai fazendo hora E eu não aguento mais, eu não aguento mais A tela fria desse celular, só ver sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim, te quero ouvir viagores aqui, aqui 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 Vai daí, se cê sai daí, vem aqui, vem invadir Invadir o meu quarto, meu abraço apertado Vem, vem Eu não aguento mais, eu não aguento mais Eu não aguento mais, olha pra tela fria desse celular, só ver sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim, te quero ouvir viagores aqui, aqui Yeah Oh, 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 oh Aqui Yeah Oh, 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 oh Não sou de fazer ameaça, mas seu beijo vai ter volta Não tô querendo te apressar, mas minha vida já tá pronta Tira uma selfie comigo, depois eu te mostro Eu ainda vou namorar com essa moça da foto Eu tenho certeza vai ser de primeira Se a gente ficar é menos uma solteira Nesse mundo E menos um vagabundo Você decide a minha boca ou a do litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Você desce na minha boca ou a do litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Tá na sua mão Vai escolher amanhecer na farra ou no meu colchão Eu tenho certeza vai ser de primeira Se a gente ficar é menos uma solteira Se a gente ficar é menos uma solteira Nesse mundo E menos um vagabundo Joga a mão e vem Você decide a minha boca ou a do litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Você decide a minha boca ou a do litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Você decide a minha boca ou a do litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Lá na sua mão Vai escolher amanhecer na farra ou no meu colchão Vai escolher amanhecer na farra ou no meu colchão Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga eu não parava de ligar Falar a verdade quem não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Quase que eu pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga eu não parava de ligar Fala a verdade quem não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Eu tô feliz porque eu tô feliz 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 Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado eu me sinto tão bem Você sempre me ganha na manhã Que mistério cê tem Arrumei a mala mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você, mudei meu status Já tô namorando antes de você aceitar Já te assumi pro Brasil Por que te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Por que te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Eu arrumei a mala mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você, mudei meu status Já tô namorando antes de você aceitar Já te assumi pro Brasil Por que te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Por que te amo eu não sei Por que te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Eu vou resumir minha saudade Em expectativa e realidade Tô esperando você voltar Tô esperando você voltar Mas deve tá feliz demais pra lembrar Tô disfarçando a minha carência em mentira Sorriso falso, vídeo, fake, foto antiga Tô inventando outra vida Pra não ter que viver a minha expectativa Beijar você realidade Beijar você realidade Chorar e beber Até pensei em te esquecer Mas dispensei fazer o quê? Expectativa Beijar você realidade Chorar e beber Até pensei em te esquecer Mas dispensei fazer o quê? Se ainda amo Se ainda quero você sem querer Tô disfarçando a minha carência em mentira Sorriso falso, vídeo, fake, foto antiga Tô inventando outra vida Tô inventando outra vida Pra não ter que viver a minha expectativa Beijar você realidade Chorar e beber Até pensei em te esquecer Mas dispensei fazer o quê? Expectativa Beijar você realidade Chorar e beber Chorar e beber Até pensei em te esquecer Mas dispensei fazer o quê? Se ainda amo Se ainda quero você sem querer Se ainda quero você sem querer Todo mundo falou não mexe com ela não Não vai não Eu doido com ela e a galera me dando pressão Não vai não Eu quase desisti Mas o amor gritou, gritou até ela me ouvir Quando o primeiro beijo dela resetou meu coração Eu já tinha beijado ela mil vezes na imaginação Tô com a moral no céu, eu tô Tenho anjo me chamando de amor Tô com a moral no céu, eu tô Tenho anjo me chamando de amor Tô com a moral no céu, eu tô Tenho anjo me chamando de amor Tô com a moral no céu, eu tô Tenho anjo me chamando de amor Demorou, mas compensou Todo mundo falou não mexe com ela não Não vai não Eu doido com ela e a galera me dando pressão Não, não vai não Eu quase desisti Mas o amor gritou, gritou até ela me ouvir Quando o primeiro beijo dela resetou meu coração Meu coração Já tinha beijado ela mil vezes na imaginação Tô com a moral no céu, eu tô Tenho anjo me chamando de amor Tô com a moral no céu, eu tô Tenho anjo me chamando, ai meu Deus Tô com a moral no céu, eu tô Tenho anjo me chamando de amor Tô com a moral no céu, eu tô Tenho anjo me chamando de amor Demorou, mas compensou Coisa linda! Vontade que dá De sair de beber não prestar De ser ruim, de pisar, maltratar Mas eu só sei amar e amar Pessoa na minha vida que não presta Eu quero amor no sangue dela, corre festa Só me atende quando a vontade te pega Talvez se eu fosse um vagabundo Ela estaria na minha cama toda noite Talvez se eu fosse um vagabundo Ela me daria mais beijos do que conheci Chega pra cá Meu parceiro Zé Baqueiro Alô, Matheus e Calma! Cheguei! E ô, vontade que dá De sair de beber não prestar De ser ruim, de pisar, maltratar Mas eu só sei amar e amar Pessoa na minha vida que não prestar Eu quero amor no sangue dela, corre festa Só me atende quando a vontade te pega Talvez se eu fosse um vagabundo Ela estaria na minha cama toda noite Talvez se eu fosse um vagabundo Ela me daria mais beijo do que conheci Ela me daria mais beijo do que conheci Talvez se eu fosse um vagabundo Ela estaria na minha cama toda noite Talvez se eu fosse um vagabundo Ela me daria mais beijo do que conheci E bateu em calma E Zé Baqueiro O relógio tá girando, tá girando, tá girando E eu aqui perdendo tempo Cheguei no meu limite Se não mudar sua postura Eu vou embora correndo Já tá pronta a minha mala E não tô levando nada Nada que é seu Nada que me deu Eu não vou te esquecer em questão de segundo Mas pra facilitar Pego minhas coisas E sumo Eu sumo Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade O relógio tá girando, tá girando, tá girando E você aí perdendo tempo Perdendo tempo Cheguei no meu limite Se não mudar sua postura Eu vou embora correndo Já tá pronta a minha mala E não tô levando nada Nada que é seu Nada que me deu Eu não vou te esquecer em questão de segundo Mas pra facilitar Pego minhas coisas E sumo Eu sumo Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade Decide aí É o Silveira no piano As vezes acho que devia te dizer mais vezes Que te amo e que te quero mais se qualquer coisa Por essa noite vem morar aqui Aqui vem Tem gente que chega e muda os planos da gente E que faz a nossa vida caminhar pra frente Agora sim eu sei pra onde ir Dessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera O amor que venha pra somar Pra completar Simbora O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu 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 Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar E o fim nem precisa rimar E dessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera E no fundo todo mundo espera O amor que venha pra somar Pra completar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu O amor da sua vida sou eu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu O fim nem precisa rimar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Me chamaram pra sair hoje Eu tô morrendo de vontade de falar que eu não vou Mas eu vou Pra que que eu vim? Vejei três bocas diferentes Indecentes Só a minha carente Sentindo que esse povo aqui não sente Definitivamente Eu não combino com esse ambiente Do que adianta ser solteiro Se eu nem aproveito o beijo Mesmo aqui na bagaceira Só penso em você E ninguém tem meu sentimento E a bebida é um gatilho E eu saio e nem um tiro pra te ver Já desisti de te esquecer Do que adianta ser solteiro Se eu nem aproveito o beijo Mesmo aqui na bagaceira Só penso em você E ninguém tem meu sentimento E a bebida é um gatilho E eu saio e nem um tiro pra te ver Já desisti de te esquecer Beijei três bocas diferentes Indecentes Só a minha carente Sentindo que esse povo aqui não sente Sentindo que esse povo aqui não sente Definitivamente Eu não combino com esse ambiente Do que adianta ser solteiro Se eu nem aproveito o beijo Mesmo aqui na bagaceira Só penso em você E ninguém tem meu sentimento E a bebida é um gatilho E eu saio e nem um tiro pra te ver Já desisti de te esquecer Do que adianta ser solteiro Se eu nem aproveito o beijo Mesmo aqui na bagaceira Só penso em você E ninguém tem meu sentimento E a bebida é um gatilho E eu saio e nem um tiro pra te ver Já desisti de te esquecer Já desisti de te esquecer Que estrago é esse que em seu beijo fez É em mim Nem bom, peraí, eu me distraí Ei, peraí Deixa eu calcular esse risco direito Não deu tempo Você nem perguntou o meu nome, não Sabe de onde eu vim Nem pra onde eu vou E já me arranhou E já me puxou Quer sair daqui Pra fazer amor Imagina só você Na minha cama pelada Cê se beija Ferrou com tudo Imagina sentada Imagina a gente Marando essa madrugada Cê se beija Ferrou com tudo Imagina sentada Que estrago é esse que o seu beijo fez É em mim É em mim Me envolverá Eu me distraí Ei, peraí Deixa eu calcular Esse risco direito Não deu tempo Você nem perguntou o meu nome, não Sabe de onde eu vim Nem pra onde eu vou E já me arranhou E já me puxou Quer sair daqui Pra fazer amor Imagina só você Imagina só você Na minha cama pelada Cê se beija Ferrou com tudo Imagina sentada Imagina a gente Marando essa madrugada Cê se beija Ferrou com tudo Imagina sentada Imagina só você Na minha cama Se esse beija Ferrou com tudo Imagina sentada Imagina a gente Marando essa madrugada Cê se beija Ferrou com tudo Imagina sentada Ai, ai, ai Oh, 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 oh Oh, 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 oh Você de lá e eu de cá Olhando mesmo o céu Que distância cruel Assista o tempo passar Tento me dispersar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas meu sorriso é passageiro E é aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você E você de lá e eu de cá Olhando mesmo o céu Que distância cruel Eu assisto o tempo passar Tento me dispersar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas meu sorriso é passageiro E é aí que eu percebo A falta que me faz você A falta que me faz você E nessas horas eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você E nessas horas meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você Faz só o básiquinho, só o básico Se quer um conselho, faz é que ainda tá em tempo Enquanto não passar do beijo, vai conseguir sair ileso Mas se quer tentar, tenta mas já vai sabendo Que ela ainda tá me esquecendo, isso vai te machucar Já pensou se ela solta meu nome na hora H? Se for fazer amor com ela, faz o básiquinho Porque se der tabela, lembra de mim Puxando cabelo, ela lembra de mim Se for fazer amor com ela, faz o básiquinho Porque se der tabela, lembra de mim Puxando cabelo, ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Já vai sabendo, hein Se caprichar demais, só vai dar rio na cabeça dela Se quer um conselho, faz é que ainda tá em tempo Enquanto não passar do beijo, vai conseguir sair ileso Mas se quer tentar, tenta mas já vai sabendo Que ela ainda tá me esquecendo E isso vai te machucar Já pensou se ela solta meu nome na hora H? Se for fazer amor com ela, faz o básiquinho Porque se der tabela, lembra de mim Puxando cabelo, ela lembra de mim Se for fazer amor com ela, faz o básiquinho Porque se der tabela, lembra de mim Puxando cabelo, ela lembra de mim Se for fazer amor com ela, só vai ser Já vai sabendo, faz o básiquinho Porque se der tabela, lembra de mim Puxando cabelo, ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Só o básiquinho Vai na manha Cara de Goiânia! Valeu! Eu nem dormi Pensando em tudo que aconteceu Iê, iê Guardei em mim Cada detalhe que a gente viveu Iê, iê O combinado era da gente se reencontrar Quem sentir saudade primeiro negar Enlouqueceu e desapareceu Plantou amor no peito e não voltou pra regar Promessas não são contratos Beijos nem sempre são factos Iê, iê Eu deveria saber Que sentimentos vazios Não preenchem os espaços Serem aí E eu amando você Promessas não são contratos Beijos nem sempre são factos Iê, iê Eu deveria saber Que sentimentos vazios Não preenchem os espaços Serem aí E eu amando você Iê, iê O Jardim e Mateus Mateus e Cauã Eu nem dormi Pensando em tudo que aconteceu Iê, iê, iê Guardem em mim Cada detalhe que a gente viveu Iê, iê, iê O combinado era da gente se reencontrar Quem sente saudade primeiro ligar Enlouqueceu e desapareceu Plantou amor no peito e não voltou pra regar Promessas não são contratos Beijos nem sempre são factos Iê, iê, iê Eu deveria saber Que sentimentos vazios Não preenchem os espaços Serem aí E eu amando você Promessas não são contratos Beijos nem sempre são factos Iê, iê Eu deveria saber Que sentimentos vazios Não preenchem os espaços Serem aí E eu amando você Promessas não são contratos Os beijos nem sempre são factos Iê, iê, iê Eu deveria saber Que sentimentos vazios Não preenchem os espaços Serem aí E eu amando você 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 Com Jorge Matheus Matheus e Galão Coisa boa Diz que pensa tanto em mim Que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu Tô seguindo você E aí O que é que a gente vai fazer? Diz aí Diz aí Se você quer e eu também Tô querendo você Tentos sorrisos por aí Você querendo o meu Tentos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa Tentos sorrisos por aí Você querendo o meu Tentos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa Ai, 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 ai Ei, ai Ei, ai O que é que a gente vai fazer? Diz aí Se você quer e eu também Tô querendo Tô querendo você Tentos sorrisos por aí Você querendo o meu Tentos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa Tentos sorrisos por aí Você querendo o meu Tentos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa Ai, 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 ai Que sorte a nossa Ai, 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 ai Que sorte a nossa Que sorte a nossa Obrigado Então vamo rembora sim Quando você fica ao lado de uma pessoa e ela mesmo em silêncio lhe faz bem Quando você fecha os olhos e no pensamento está fotografado o rosto desse alguém E quando estiver num dia triste basta um sorriso dela pra você ficar feliz E quando se sentir realizado e dizer que encontrou bem que você sempre quis E quando chorar de saudades e quando morrer de ciúmes E quando sua sensibilidade identifica Identifica o perfume Vai tirar a palma da mão Isso é amor, tá rolando amor É o encontro de metades, é rosa e beija-flor Isso é amor, tá rolando amor É o encontro de metades, é rosa e beija-flor Isso é amor, tá rolando amor É o encontro de metades, é rosa e beija-flor Isso é amor, tá rolando amor de metade Isso é amor, é o encontro de metade Quando você fica ao lado de uma pessoa e ela mesmo em silêncio te faz bem Quando você fecha os olhos no pensamento está fotografado o rosto desse alguém Quando estiver num dia triste, basta um sorriso dela pra você ficar feliz E quando se sentir realizado e dizer que encontrou bem Quem tá de bem com a vida joga a mãozinha e vem E quando chorar de saudades, quando morrer de ciúmes E quando morrer de ciúmes E quando sua sensibilidade identifica o perfume Isso é amor, tá rolando amor É o encontro de metades, a rosa e beija-flor Isso é amor, tá rolando amor É o encontro de metades Vai, vai! Isso é amor, tá rolando amor É o encontro de metades, a rosa e beija-flor Isso é amor, tá rolando amor É o encontro de metades É amor, é o encontro de metades, a rosa e beija-flor É amor, é o encontro de metades É o encontro de metades, a rosa e beija-flor Que apoia a minha cerveja E a cerveja tem o copo e o copo a minha mão E na minha mão não tem mais aliança não Nunca acabou Eu só fiquei com os cacos dessa relação Quem tem saudade sofre Quem sofre tem sede Quem tem sede bebe Mas quem bebe lembra Que é problema puxando o problema É problema puxando o problema Quem tem saudade sofre Quem sofre tem sede Quem tem sede bebe Mas quem bebe lembra E é problema puxando o problema, é problema puxando o problema Tô num ciclo vicioso que dá pena Tô sentado no boteco, no boteco tem cadeira A cadeira tem a mesa, que apoia minha cerveja E a cerveja tem o copo, e o copo a minha mão E na minha mão não tem mais aliança não, que acabou Eu só fiquei com os cacos dessa relação Quem tem saudade sofre, quem sofre tem sede Quem tem sede bebe, mas quem bebe lembra E é problema puxando o problema, é problema puxando o problema Quem tem saudade sofre, quem sofre tem sede Quem tem sede bebe, mas quem bebe lembra E é problema puxando o problema, é problema Quem tem saudade sofre, quem sofre tem sede Quem tem sede bebe, mas quem bebe lembra E é problema puxando o problema Quem tem saudade sofre, quem sofre tem sede Quem tem sede bebe, mas quem bebe lembra E é problema puxando o problema Tô num ciclo vicioso que dá pena Eu já perdi muitos amigos por causa de você Eu já perdi, foi muitas noites de parra Abri mão da minha melhor fase pra ficar grudado A pegar em você Se quer saber se me arrependo, eu não Se troco essa nossa vida, troco não E longe de você é tudo mais ou menos Se eu ganhar o mundo sem você eu tô perdendo Que um beijo seu pesa mais, muito mais Que um fim de semana na boate louco E que ninguém satisfaz, não faz A mágica que você faz no meu corpo Que um beijo seu pesa mais, muito mais Que um fim de semana na boate louco E que ninguém satisfaz, não faz A mágica que você faz no meu corpo Eu perdi tudo, mas ganhei em toro Se quer saber se me arrependo, eu não Se troco essa nossa vida, troco não E longe de você é tudo mais ou menos Se eu ganhar o mundo sem você eu tô perdendo Que um beijo seu pesa mais, muito mais Que um fim de semana na boate louco E que ninguém satisfaz, não faz A mágica que você faz no meu corpo Que um beijo seu pesa mais, muito mais Que um fim de semana na boate louco E que ninguém satisfaz, não faz A mágica que você faz no meu corpo Eu perdi tudo, mas ganhei em dobro Ai, 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 ai Eu perdi tudo, mas ganhei, mas ganhei em dobro Eu perdi tudo, mas ganhei em dobro Saúde, palma, nossa, do Rio Até o Zicama Sextou, com a mensagem sua dizendo que acabou De ver que ler foi bom enquanto durou Assim na lata, com poucas palavras Sem beijo, sem nada Você achou mesmo que eu ia ficar Me arrastando e implorando pra voltar Sei que vou sentir uma dozinha de nada Posso até sofrer, mas não vai ser em casa Hoje é minha vez Te fazer besteira Te beijar na boca de quem nem me ama Você só ferrou com minha sexta-feira Eu vou detonar com seu fim de semana Hoje é minha vez Te fazer besteira Te beijar na boca de quem nem me ama Você só ferrou com minha sexta-feira Eu vou detonar com seu fim de semana E depois não reclama E depois não reclama Você quis me ver solteiro, então toma Bora, Caiteiro! E você achou mesmo que eu ia ficar Me arrastando e implorando pra voltar Sei que vou sentir uma dozinha de nada Posso até sofrer, mas não vai ser em casa Hoje é minha vez Te fazer besteira Te beijar na boca de quem nem me ama Você só ferrou com minha sexta-feira Eu vou detonar com seu fim de semana Hoje é minha vez Te fazer besteira Te beijar na boca de quem nem me ama Você só ferrou com minha sexta-feira Só você, só você Joga a mão e vem Hoje é minha vez Te fazer besteira Te beijar na boca de quem nem me ama Você só ferrou com minha sexta-feira E aí? Eu vou detonar com seu fim de semana E depois não reclama E depois não reclama Você quis me ver solteiro, então toma Muito obrigado!